Música O Agora MT no bairro desta semana veio até o Jardim Liberdade, onde os moradores reclamam de muitos problemas precários por aqui. A dona Maria do Carmo vai falar um pouco sobre os problemas enfrentados no bairro. Aqui é muita poeira. É muita poeira aqui na Rua 10, né? A gente fica doente mesmo, porque a gente tem problema de saúde, né? E é muita poeira mesmo. E descendo para a Rua Pedro Ferre também tem muito buraco, tem muito acidente. E além, assim, praticamente todas as ruas estão empoeiradas e quando chove fica lama? Fica lama, é verdade. A intenção seria um projeto de asfalto? É, isso mesmo. E aí, como fica doente, tem posto de saúde para ser atendido? Tem, só que é um pouquinho longe, mas tem. Obrigada, dona Maria. A moradora Rosilda Pires também enfrenta outros problemas, como a falta de vaga na creche. Sim, isso é verdade. Tem dois anos que nós estamos procurando vaga na creche e não acha. E também na escola, está tudo uma putaria mesmo. É tudo bagunçado. E aqui é a minha Rua 10, só a poeira, o bar inteiro. E a gente lava roupão no arame, não tem condições. À noite também é muito perigoso, porque aqui, na encruziada, aqui quase já matou uma criança. O carro desce, a criança vem e quase já matou a criança. Então a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Meu esposo tem bronquite, meu neto, tudo pequeno, né? E tudo tem problema por causa dessa poeira. E não tem área de lazer, não tem creche? E como que as crianças fazem? Não fazem nada, brincam na rua, não tem um perigo, porque não tem uma área de lazer, não tem creche, não tem nada. Brinca na rua, então tem que ficar brincando, passando um perigo, porque um carro, uma moto pode vir e machucar uma criança. Fora a poeira. Fora a poeira. E os pobre é uma noite também, que é tanta pessoa que andando de noite nos quintais dos outros, né? Então, escuro, ali, mesma rua ali embaixo, tudo escuro, é um perigo. Obrigada, dona Rosilda. O morador Carlito da Silva, que prefere não ser identificado, também reclama da questão da Avenida Pedro Ferrer, que é uma das principais que liga, inclusive, a outros bairros. Qual que é o problema dessa rua? O problema dessa rua aqui é a iluminação pública, que não tem. A minha reivindicação é os postes aqui na rua Pedro Ferrer, inclusive, que já teve um vereador da cidade, que já fez a reivindicação, a semate já veio, já mediu, há um ano e pouco atrás, até hoje, não apareceram. Não tem nem os braços? Nada, nada. É escuro, escuro. Já teve assalto aqui, ó, na Pedro Ferrer, de moto, já teve assassinato aqui na Pedro Ferrer, uns dias aí atrás, por causa da escuridão. E com isso a segurança também fica complicada? É precária. Eu tinha um espetinho ali, eu fechei a noite com medo de assalto, entendeu? Por causa da escuridão, que é demais. E aí, o que você espera? Eu espero que coloque os postes para melhorar para nós aqui. A única solução é os postes de energia com os braços já pronto, né? Acho que é só três postes, quatro postes que vai aqui só. Coisa mínima. Para eles é baratinho, agora para nós é caro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri